Música Muito bom dia, pra você que é de bom dia, muito boa tarde, pra você que é de boa tarde e muito boa noite, pra você que é de boa noite e está assistindo a este vídeo aqui no meu canal o canal Michael Rody, e no vídeo de hoje nós vamos saber realmente o que é magia, confira só Música Muito bem meus amigos e minhas amigas, vamos então ao nosso assunto do vídeo de hoje Muitas pessoas aí, meus amigos das redes sociais como o Facebook, lá no Instagram, também pelo Twitter Estão me pedindo, Michael, o que é realmente a magia? O que é magia afinal que todo mundo fala, mas poucos sabem? Pois é, estou aqui pra responder pra vocês então aos meus conhecimentos, aos meus estudos aprofundados Em questão sobre a palavra magia, que parece que quando as pessoas ouvem a palavra magia Elas já imaginam diversas coisas, podem ser coisas grandiosas, coisas boas, coisas legais Outras imaginam coisas ruins, negatividades Então, gente, a magia, ela anda em equilíbrio A gente precisa saber equilibrar a magia Porque, como assim equilibrar? Nós somos guiados pela magia No nosso dia a dia É verdade Então, muitas pessoas estão indo por um caminho certo Pelo caminho correto Outras estão indo pelo caminho errado Pelo caminho que não é bom Más companhias Intrigas familiares Então, tem que analisar muito bem Já, já eu vou falar deste ponto também aqui nesse vídeo, tá certo? Gente, o que é magia? Magia é um conjunto de energia Junto Ok? Magia é energia Ela está em todos os lugares Ou seja, quando eu digo todos os lugares Em todos os lugares mesmo Inclusive, em todas as religiões Todas as religiões Não descarto nenhuma Todas praticam magia Ok? Principalmente, quando a pessoa acende uma vela Aqui eu estou dando um exemplo Já, já também vou falar por que eu tenho essa vela aqui Tá? Vou ensinar aí Uma simpatia bem bacana Para vocês prosperarem Para você que quer conseguir aquele dinheiro inesperado Não está conseguindo o seu emprego Quer conseguir aí Ser mais alegre Ser mais grato Ser mais feliz Aprendam a ter gratidão, viu gente? A gratidão é importante nas nossas vidas Aprenda a agradecer a cada coisa que você já tem E a cada coisa que você já conquistou Ok? Porque tem muita gente que não agradece Não dá valor Então é complicado, né? Esses tipos de pessoa aí Com esses pensamentos Que ficam rebolando dentro do cérebro Que às vezes não saem E ficam lá, né? Por meses Anos Pela vida toda Não se sabe Mas gente A magia Ela é determinada principalmente Olha só Tem até algumas coisas anotadas aqui Que como são muitas dúvidas do pessoal Em questão à magia Eu vou dizer o seguinte Magia Ela é Uma ciência cósmica Divina Uma ciência cósmica Universal Uma ciência cósmica Junta Que seria Sagrada Ok? Uma ciência cósmica sagrada A gente pode determinar a palavra Magia A magia pode ser feita Tanto para o bem Quanto para o mal Mais uma dúvida do pessoal O pessoal vem falar comigo lá Tirar dúvida E diz assim Michael Eu quero saber a real Da magia O significado De magia branca E magia negra Qual é a grande diferença? Será que a magia branca É só do bem? Será que a magia negra Realmente é só do mal? O que vocês acham disso? É um assunto polêmico Esse vídeo também Claro, né? Porque as pessoas têm medo Elas não querem às vezes saber Ah, falou em magia? Não, não vou olhar esse vídeo Não sei o que Pula para o próximo Gente Aprendam uma coisa Tenham em consciência Que o bem e o mal Não está nas coisas Está nas pessoas Está em nós Nós que determinamos Se nós queremos fazer o bem Ou o mal E como é que ocorre isso? Por que que acontece isso? De uma certa forma Não é pela cor Tá? A pessoa diz assim Ah, ele está usando o preto Ele é do mal Né? Preto lembra rock and roll Heavy metal Enfim É gótico Gente O preto A cor Tá? O preta Enfim Ela simboliza proteção Certo? A cor preta simboliza proteção E a cor branca simboliza a paz Ou seja Paz e proteção Trabalhando juntas Por isso que eu falei no início do vídeo Magia é um conjunto de energias juntas Que trabalham juntas Tanto para o bem quanto para o mal Depende de nós aprimorarmos isso E fazer isso acontecer Certo? E olha só, gente Vou falar o seguinte para vocês aqui Como eu falei que tem algumas coisas anotadas Porque nem tudo eu posso falar Né? Tem muita coisa que ainda eu estou aprendendo também Tá? Não sou jovem aprendiz Mas todos os dias eu acho que a gente aprende Não é Ah, eu li um livro e coisa assim e pronto Não Não Vá ler muitos livros Leia uma biblioteca se possível Adquira muito conhecimento Certo? É isso que eu quero É isso que eu vou conseguir E é isso que eu vou fazer E eu espero que você também faça Certo? Olha só A magia, gente Ela também é conhecida como Manipulação de energias vitais Ou universais Materiais O que seria isso? Mais uma dúvida do pessoal Ah, como é que funciona essa questão aí, Mike? Conta pra gente É o seguinte A questão material Está ligada A nossa vida A nossa vivência do dia a dia O que a gente faz O que a gente passa Certo? Mas também está ligada Principalmente Com a magia espiritual E a magia dos pensamentos É isso mesmo Você Pensa Acontece Você Pensa Você realiza Você corre atrás Dos seus sonhos Dos seus objetivos Ou você é uma pessoa Que fica parada aí Que não está nem aí pra vida Deixa acontecer O que vier Veio O que não vier Não veio E eu estou bem assim Eu acredito que ninguém é assim, né? A não ser que você queira ser assim Mas eu acredito que Ninguém quer ser assim, né? Todo mundo quer prosperar Todo mundo quer conseguir um bom emprego Todo mundo quer estar bem financeiramente Bem espiritualmente Bem com seus familiares Com seus amigos E é isso que é importante Viu, gente? Então O que significa Essa parte que eu acabei de falar? Significa Você Obter Foco Naquilo que você Quer desejar Porque a magia Trabalha Com a lei do universo É a lei da atração Todo mundo conhece Já ouviu falar da lei da atração A lei da atração Ela não falha Ela é única E ela é perfeita Ok? A lei da atração Ela faz acontecer tudo De forma tranquila E suave Mas conforme o que você deseja O que você pede É só assim que funciona A lei da atração Você está pensando Positivo No seu trabalho Você está Em harmonia Com a sua família Com os seus amigos Tudo bem Está tudo dando certo Isso É prosperar Isso São energias positivas Que você está adquirindo Para você mesmo Agora Se você chegar em casa Já discutindo Ah, hoje não foi bem no trabalho Ah, porque está brigando já com a esposa Ah, está brigando com o filho Com a filha Enfim E já brigou com o amigo Sabe? Então A coisa não vai bem Você trouxe para você E para a sua casa Energias negativas Você estava passando isso também Para os seus familiares Entendam isso, gente Tanto para os familiares Até para o seu animal de estimação Para quem tem gato O cachorro O cãozinho Por exemplo Ele vai até o seu dono Quando ele chega Ele vai pular lá Vai querer lamber Porque ele sente saudade Né? O gato Tem muitos gatos Que fazem isso Da mesma forma Eu não digo que vão pular E lamber Mas vão lá E vão recepcionar Os seus donos O que que acontece? O gato Falando agora especificamente Como tem um vídeo Aqui no meu canal Se vocês não viram Eu vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Sobre os gatos Primeiramente Para quem não sabe Os gatos Não são da terra Não são deste planeta Eles são de sírios E os gatos Eles são mágicos Eles são reikianos O que que é isso? Reiki Reiki é energia universal É energia do universo E eles trabalham Como verdadeiras esponjas Dentro da sua casa Tá certo? Eles acabam açugando Toda a energia negativa Para eles E quando vocês pensam Que ele está lá Dormindo Atirado no cesto No sol Gente, ele não está dormindo Ele está em sete dimensões Diferentes Ao mesmo tempo Ele está se recuperando Energeticamente Isso é muito lindo Isso é maravilhoso Tá? Porque o gato também Ele recebe energia solar Por isso que às vezes Ele está em cima da casa Do celeiro Ele não está lá Por descansar Ou pegar um bronze Como muitos acham Não, gente Ele está se recuperando Energeticamente Porque ele trabalha muito O gato trabalha muito E ele é místico O cão Tá? Vamos falar agora Do cachorro um pouco também Os cachorros Eles são dóceis E eles sentem vibrações Eles sabem detectar Assim também como o gato Se seu dono Não está bem Se seu dono está bem Se seu dono está doente Ou não está Eles detectam tudo E o cachorro Ele também Tem um negócio nele Que se chama Detector É um modo de dizer Tá? Eles percebem Presenças espirituais Por isso que a gente vê Muitas vezes Os cachorros Latindo pro nada E a gente vai olhar Pô Não tem nada E ele está latindo Está se bobeando Lá Por quê? Qual é o motivo? Tem um motivo Ele sente Ele não vê Espíritos Como muitos acham Ele não está vendo Mas ele sente As vibrações Espirituais Ele também é um médium O cachorro é médium Por isso que ele sente Assim como eu Michael Rody Sou médium Ostensivo Sensitivo Mestre em reiki Certo? Eu sinto vibrações Espirituais E isso tudo também Está ligado com a magia Todos nós somos médiums Não tem como escapar disso Ninguém é Não é O outro deixa de ser E quando assim Ah, eu não quero ser médium Não Isso já é uma natureza De cada ser humano Mediunidade Também tem um vídeo Aqui no meu canal Que eu falo O que é mediunidade Os sinais E os sintomas Da mediunidade Tudo isso está aqui No meu canal O canal Michael Rody Para você que ainda não é inscrito Então pode se inscrever Tá certo? Mas voltando ao assunto magia Que é o assunto deste vídeo Eu estou resumindo aí Um pouco sobre O vídeo dos gatos Que eu tenho aqui No meu canal também E falando um pouco Especificando aí Sobre o cachorro Quais são as energias Que ele também Traz pra gente E ele recebe da gente Ok? Bom Continuando então gente A magia Ela tem Três etapas principais Que eu vou falar pra vocês A primeira Seria a concentração Que é aquilo Que eu já falei Você tem que ter Um foco Você quer tal emprego Você quer prosperar Você quer passar Naquela prova Do vestibular Mas se você Ficar parado Ou parada Nada vai acontecer Você tem que começar Tomar uma iniciativa Tome uma iniciativa Pense positivo Foque no que você quer Pra tudo acontecer Da forma correta Ok? Tudo acontece da forma correta Como também Eu já falei Eu já falei Já comentei Repito pra vocês O universo é perfeito Tudo que a gente mentalizar Que a gente pensar Ele vai nos dar Você querendo ou não Certo? Mas de forma positiva Sempre É bom pensar de forma positiva Eu sei que Os pensamentos negativos Às vezes afligem a gente A gente não quer que eles venham Mas é automático Né? O nervosismo é automático A gente às vezes fica nervoso Por conta Tá? Mas na maioria das vezes Ele é automático Bom E falando então A magia Ela é espetacular Por exemplo Eu Michael Estou usando hoje preto Que é a minha cor padrão Em questão da wicca Ok? Wicca pra quem não sabe É a religião da natureza E se trata de Bruxaria moderna Que trabalha com os elementais E principalmente a natureza E também o planeta Ok? Bom O que que eu vou dizer pra vocês agora? Cor não define O que a pessoa é Jamais Eu posso estar usando branco Eu posso estar usando preto Amarelo Vermelho Azul Enfim Qualquer cor Certo? Não me define quem eu sou Mas o meu caráter sim Você tem que ver isso Fulano está usando preto É do mal É demoníaco As pessoas logo apontam O que mais me intriga E me deixa bravo É que as pessoas Julgam muito Sem saber o real significado Das coisas E gente Isso é muito feio Viu? É muito feio mesmo Pessoas que não tem educação Pessoas aí Falsas Que pela tua Na tua frente É uma coisa E quando tu vira as costas É outra Conheço muita gente assim É complicado realmente Mas enfim Estamos falando de magia Né? E das cores Olha só A magia branca E a magia negra Tem um real significado Que eu vou dizer agora O real significado é o seguinte O que é magia branca? Magia branca É quando uma pessoa Te autoriza A fazer algo por ela Ou pra ela Algum trabalho Por exemplo Tá? Em questão de magia De feitiço Ela te autorizou Então você está sim Realizando magia branca Agora Pelo outro lado Se a pessoa Não te autorizar A fazer nada E você Usar o nome Dessa pessoa Sem a autorização Ok? A autorização Dela Se você não pedir A autorização Dela Você sim Está praticando Magia negra Esse é o real significado Magia branca Significa A autorização Da pessoa A pessoa te autoriza A fazer determinado serviço Determinado feitiço Pra ela Agora Se ela não te autorizar É magia negra Sim Certo, gente? E com certeza Eu conheço Muita gente Por aí Que vai à igreja Por exemplo Tá? Não estou falando mal De igreja nenhuma Certo? Tanto é que eu respeito Todas as religiões Só que assim Eu vejo Pessoas Muito Maléficas Do mal mesmo Estão indo rezar Na igreja E está tudo bem E está tudo bem Sabe? Tem muita gente que faz isso Pessoas Que vão Fazendo isso Tem que ter muito cuidado Porque elas trabalham Às vezes com energias Negativas Que seria Magia negra Energias positivas Magia branca Então Agora, gente Nós vamos falar o seguinte Vamos falar do segundo Que eu acabei falando E me empolgando aqui A segunda parte Seria o foco mental O foco mental O foco mental Nada mais é Do que você Se concentrar Naquilo que você quer Você vai ter o foco Você já sabe Qual é o seu objetivo Mas você vai Ó Pôr a cabeça Para funcionar Se concentrar No seu sonho No seu objetivo O que realmente Você quer para você Você quer um carro novo? Você quer uma mansão? Você quer muito dinheiro? Dinheiro em abundância? Você quer um bom emprego? Você quer novos amigos? Então Pense Foque E vá Em frente Mentalize Trabalhe Essas energias A magia Ela vai trabalhando Nos seus pensamentos Ela vai transformando Os seus dias Ela vai lhe trazendo Paz E prosperidade Mas você tem que focar Com muita atenção E com muita determinação Para tudo correr bem Senão Caso contrário Você vai ter problemas Porque se você Começar a se desconcentrar Você não vai focar direito Num dia você faz assim E no outro Já você não faz As coisas vão desandar Tá? Então Lembrando Também Um assunto muito importante Que tudo que você fizer Vai ter um retorno Para você Se você fizer o bem Você vai receber o bem Agora se você fizer o mal Você vai receber o mal Mais cedo ou mais tarde Mas sim Sempre há o retorno A lei do retorno também Ação e reação Para toda ação Tem uma reação Então é importante Que você foque Na sua Meta certa Ok? Então gente A terceira parte Agora É o padrão moral Que seria Sustentar você mesmo A sua sustentabilidade Ok? Você Vai pensar No seu corpo Você vai ter um momento Só para você Na hora de você Deitar Por exemplo Para dormir Na hora que você Acordar Aprenda a ter gratidão Agradeça Faça meditações Pode ser guiadas Ouve mantras Que ajuda bastante Também Enfim Ligue incensos Que nem eu tenho aqui Também gosto muito De incenso Tem também aí A magia dos incensos No meu canal A magia das velas Para o pessoal Que não viu ainda Inscreva-se lá no canal Michael Rode E dá uma olhadinha Bom No mais seria isso A questão da magia E agora Gente Eu vou ensinar Para vocês Uma simpatia Muito boa E que funciona Realmente Você vai precisar De um prato Que nem esse aqui Ok? Uma vela Amarela Vela amarela Importante Você vai precisar Também de Folhas de louro E ainda Quatro moedas Aqui eu tenho Quatro moedas De vinte e cinco centavos E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Essas moedas E vamos colocar Elas aqui No prato Desta forma Como eu fiz aqui Tá? Na sequência Nós vamos pegar As folhas de louro E vamos colocando Entre as moedas Tá? Não precisa arrumar Bem não Viu gente? Aqui eu estou dando Um exemplo Mas você ocupa Todas as folhas de louro Você pega uma quantia Que você achar que dá E você vai Colocar aqui No prato Também Tá? Vai formando Um círculo Desta forma Como vocês estão vendo Aqui Não sei se dá pra ver direito Não vou mexer muito Que vai desandar E daí A nossa querida E amada Vela amarela Por que que é a vela amarela Michael? Por que que a vela amarela Ela traz aí A Prosperidade E também É a vela Do dinheiro Tá? A vela amarela Ou também Se você não tiver Uma vela amarela Pode ser uma vela Laranja Ela também Representa O sol Assim como a vela Laranja Tá? E o sol brilha E você quer que a sua vida Brilhe Né? Que tenha Coisas grandiosas Muita harmonia Muita alegria Nós vamos pegar a vela agora E vamos Acender ela Vamos ver se eu consigo Né? Olha só Ó Que a primeira já apagou Vamos lá Vou pegar dois Acho que agora vai Ah Agora deu certo Bom Agora você vai deixar A vela queimar um pouco Vamos Colocar ela fixa Aqui no prato Aguardar um pouquinho Ok E lembrando que essa simpatia Gente Ela é maravilhosa Pra você aí Atrair dinheiro E também Emprego novo Tá? Dinheiros inesperados Tem muita gente Tem muita gente me perguntando Também aí E pedindo pra mim fazer Um vídeo falando sobre Simpatias pro amor Magias pro amor Como é que funciona Magia pro amor Enfim Olha gente Tá aqui então A nossa velinha No prato Tá? As nossas folhas de louro E as nossas moedas Você pode colocar Um mantra Tá? E deixar a vela queimar Até o final Lembrando que é importante Deixar ela queimar Até o final Ou você também pode fazer Uma oração Ao seu Deus A sua deusa Aos seus deuses Ao seu eu superior Tá? Ao seu mentor Enfim Não sei em quem você acredita Eu por exemplo Sou da Wicca A religião da deusa Como conhecida Então a gente Cultua os deuses Porque a Wicca Ela é uma religião Panteísta Ela é uma religião Neo-pagã Que foi criada Na década de 1950 Por Gerald Gardner Certo? Gente Tá aqui então Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Aqui no canal Michael Hodge E pra você que ainda Não é inscrito Inscreva-se agora Canal Michael Hodge No Youtube Tá certo? Em breve Novos vídeos virão Pra vocês Um forte abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau